O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Casal é feito refém durante assalto e vítima foi abandonada em São Sebastião do Paraíso. Aconteceu o assalto à mão armada em uma residência que fica na cidade de Santo Antônio da Alegria, no estado de São Paulo. Segundo uma das vítimas, que foi deixada pelos assaltantes próximo à fazenda Taboca, zona rural da cidade de São Sebastião do Paraíso, ele e sua esposa estavam em sua residência quando foram rendidos por dois homens que anunciaram o assalto utilizando um revólver. Ainda, segundo a vítima, sua esposa ficou amarrada em um cômodo da residência e ele foi colocado dentro do carro HB20 da família Branco, de onde os assaltantes seguiram sentido a cidade mineira. E no meio do caminho, ele foi tirado do seu veículo e passado para uma caminhonete Hilux, onde estavam outros dois homens que circularam com ele durante um tempo e o abandonaram nas margens da BR-491. A polícia militar iniciou cerca e bloqueio da região e iniciou rastreamento aos suspeitos, sendo o veículo da vítima, o HB20, localizado às margens da rodovia na zona rural. O carro foi removido para o pátio credenciado para ser restituído ao seu proprietário. Até o fechamento desta matéria, os assaltantes não foram encontrados, apesar do rastreamento realizado pela polícia mineira e também pela polícia paulista. Quer saber tudo o que acontece na região? Procurem nas redes sociais. Magaiva TV. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De dez a trinta e um de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de dez a vinte de abril somente para crianças de seis meses a cinco anos e gestantes. E de vinte e dois de abril a trinta e um de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com sessenta anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar!